É... Meu, quando o Márcio foi fazer o churrasco lá, no meu canal o convidado geralmente faz churrasco e fica ali ajudando e tal. Mas o cara, você vê que realmente o cara manja e gosta de churrasco. Só do jeito que o cara pega na faca, corta a carne. Me surpreendeu. De todos os convidados, eu acho que é o que mais manja churrasco. A parte da linguiça, então, que não tem que fazer carne. Melhor até que o Renato Albani. É mesmo, o Renato Albani não sabe porra nenhuma de carne. Renato Albani é um filho da mãe. Olha, quer dizer... Toma o corte. Roubou o meu programa no Comedy Centro. Eu achava que era o Juca, mas quem tomou o meu lugar foi o Renato Albani. É mesmo? Roubou o meu programa. Renato Albani gravou comigo, disse que era meu fã e agora ele grava com todos os canais de churrasco, já tá com patrocínio de churrasco e tudo mais. Minha concorrente. Mas o Márcio é muito bom fazendo churrasco, ele tem capricho. Só é uma vez que ele deu uma cagada, que foi na casa do Afonso, o churrasco lá foi aquele... Comprou um picanha. Faz picanha e pronto. Aí ficou botando ele em linguiça, pão de ar. Enchei o cu das pessoas de linguiça. Na hora que veio a picanha, todo mundo já tava cheiaço, ninguém comeu a porra da picanha. Pus estratégia péssima pra churrasco. Eu... E aí... Pus estratégia péssima pra churrasco. Obrigado.